Olá pessoal, Clarice Mertes aqui de novo. Gente, hoje eu venho mostrar a minha coleção de sandálias para vocês. Sabe que eu fiquei animadinha com esse vídeo? Porque eu achei que eu tinha muito mais sandálias do que eu tenho. Então eu fiquei me sentindo bem. Agora espera até a próxima semana que eu vou mostrar a minha coleção de botas. Aí o bicho vai pegar. Gente, é bota demais, que não acaba mais, mas eu tenho uma desculpa que eu vou dar lá no vídeo que vem. Então as minhas sandálias estão aqui na minha frente e não são tantas, mas eu adoro elas. Então vamos começar com uma pretinha. Olha que coisa linda. Gente, ganhei essa sandália da minha norinha e do meu filho de Natal, claro, né? Olha que linda! Gente, e daí eu vou deixar a foto delas no meu pé, tá bom? Então ó, aqui vai a foto. Daí gente, eu tenho essa vermelhinha, um saltinho bem bom. Ela é amarradinha assim no tornozelo, ó. E essa sandália eu precisava de uma sandália vermelha para ir numa festa, então eu tive que correr lá e comprar. Foi a única que eu achei. Aliás, ela já está velhinha e acho que eu vou doar essa sandália. Então, ó, a foto! Gente, olha isso daqui! Gente, essa sandália tem uma história! Essa sandália, acho que foi bem na época que foi lançada essa plataforma aqui, a minha filha me mandou pelo correio. Nessa época, olha que faz tempo, nessa época não se encontrava sandálias aqui em Richmond. Eu tinha que viajar, tinha que ir para New York, Washington para comprar sandália. Geralmente, eu ia para New York. E então, ela ficou com peninha que eu não conseguia sandálias e ela me mandou essa. É muito linda! Muito chique e muito alta, né? Já nem paro em pé mais em cima dessa sandália. Então, a foto. Uma outra vermelhinha. Olha que graça! Essa também é do Brasil. Essa sandália, a minha filha comprou para ela, mas ela falou, Mãe, é linda e tal, mas eu não uso. Você quer para você? Claro que quero, né? Adoro sandália vermelha, gente! Já viro duas, né? Passando por aqui. Foto! E essa daqui é uma sandália bem confortável, confortável, de tecido e de corda, né? Aqui, ó. Né? Que eu ganhei essa sandália de uma amiga minha. Eu achei ela bem gostosa. Ela é bem gostosa para bater, assim, sabe? Bem confortável, ó. Então... Gente, essa daqui. Olha que sandália mais linda! Todas do Brasil, né? Essa pretinha era daqui... Acho que é a única... É, essa pretinha daqui. O resto é tudo do Brasil. Mas olha que coisa mais linda, gente! Aqui ela tem uns pelinhos. E essa sandália, quando eu estava comprando, o meu filho estava comigo. Ele implorou para mim não comprar essa sandália, porque essa sandália era feia demais! E eu morro de medo de rato. Daí ele falava assim para mim, Mãe, mas parece um rato aí em cima. Não compra essa sandália não, pelo amor de Deus. Isso é muito feia! E o meu filho, os meus filhos, eles não são de dar palpite no que eu devo usar ou deixar de usar. Eu sempre fui uma mãe muito liberal. Eles usam o que eles quiserem. Meu filho é todo diferente, né? Morou nos Estados Unidos quando era criança. Então, ele sempre se vestiu bem diferente do tradicional. E eu sempre deixei. Eu sempre dei liberdade para eles se expressarem. Então, eles não se metem na minha roupa. Mas essa sandália aqui foi o fim para o meu filho. O fim! E eu acho ela tão linda, ó. Aqui ela tem o ratinho que vem de os meus filhos. Ai, que medo! Eu acho ela tão linda que eu não resisti e tive que comprar. Ai, 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 ai! Gente, essa aqui é americana. Eu acho ela linda! Linda! Eu já apareci num vídeo com ela. E não é um salto muito alto, mas ela é bem confortável, apesar dessas fitinhas fininhas. Eu adoro essa sandália. Essa sandália eu tava passeando em Washington. Aí eu vivo lá. Ai, meu Deus! Eu tenho que comprar! Ô, dureza! Aí comprei, né? Ai, as minhas queridinhas! E essa daqui... Ai, tem essa daqui. Olha, gente! Que coisa mais linda! Esse tamanco! É um tamanco, né? Não é uma sandália. Mas olha que coisa mais linda, gente! Esse aqui foi minha norinha que me deu de presente de Natal também. Nossa Senhora! Eu fiquei assim, apaixonada por esse sapato. Muito lindo! Ai, que delicadeza! Obrigada, Cris! Faz tempo que ela me deu bastante tempo, mas eu acho ela muito lindo! Então, gente, eu tenho esse tamanquinho aqui, ó, que eu ganhei de uma amiga minha no meu aniversário. Faz muito tempo também. Esse é daqui da América, né? E tem esse daqui também, ó, que eu acho lindo! Também aqui da América. O salto parece uma madeira. E eu acho ele lindão! E agora eu vou mostrar o último, a última aquisição. Que foi essa sandália, a minha última aquisição. Foi essa sandália que a minha norinha e o meu filhão me deu de presente de Natal. E a minha nora falou que foi ele que escolheu. Ele escolhe bastante coisa pra mim e ele tem, assim, um super bom gosto. Eu acho, adoro, né, meu filho? Então, gente, última foto. Gente, espero que vocês gostaram. Esse foram os meus, minhas sandálias e tamancos. Se vocês gostaram, ó, me dá um like aí. Se inscreva no meu canal. Vejo vocês na terça-feira. E na outra quinta, mais sapatos. Minhas botas, gente, que é uma coleção enorme. Tchau no coração de vocês. Tchau!